Fala galera, beleza? Então agora a gente está começando um novo capítulo, que é o capítulo de número 4 Onde a gente está começando a integrar com o banco de dados, né? Então no capítulo anterior a gente já fala com a API externa, que é que vai nos dar os dados sobre as praias E como vai estar as ondas, esse tipo de coisa, a gente já está processando os dados aqui, botando da forma que a gente quer eles Agora o próximo passo é permitir que sejam criadas praias na nossa API, que a gente consiga mapear elas para as previsões sobre essas praias Então a gente vai começar agora a adicionar o MongoDB e esse tipo de coisa E é isso galera, antes de a gente começar, garante que vocês dão like, dá subscribe, se não deu ainda Marca o sininho lá no canal se também não fez isso ainda Qualquer dúvida posta nos comentários ou entra no nosso Slack lá Ou faz os dois, então vamos embora, vamos começar Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é começar instalando o Mongoose Que vai ser o que a gente vai usar para o MongoDB O que é o Mongoose? Bom, a gente vai usar, primeiramente, o que é o MongoDB? A gente vai usar o MongoDB, que é um banco de dados no SQL Basicamente ele é um banco de dados não relacional Por que a gente está usando o MongoDB? Basicamente porque a integração dele é simples e hoje em dia cada vez mais e mais se usa no SQL Por causa da facilidade de escalar horizontalmente comparado ao banco de dados relacionais Se essa aplicação fosse uma aplicação de verdade indo para a produção Ela provavelmente precisaria de um no SQL porque ela teria muito processamento de dados E teria que escalar bastante Então num banco de dados relacional escalar horizontalmente é muito custoso Porque tu não consegue separar os dados na maneira que tu consegue fazer em um no SQL Porque no no SQL os dados não são relacionados diretamente Tu pode salvar eles em máquinas diferentes E aí tu vai acabar pagando mais storage Mas storage não é um custo hoje em dia que a gente tem que se preocupar Então por isso que cada vez mais o no SQL vem crescendo mais e mais E a gente vai usar o MongoDB aqui Mas basicamente o modelo de dados vai se aplicar para qualquer no SQL que vocês usarem A gente não vai usar o MongoDB diretamente A gente vai usar uma biblioteca chamada MongoDB Que eles dizem que é um ODM Que é basicamente Object Data Mapper E basicamente vai pegar os dados do banco Que vem em BZone Que é o formato do MongoDB E vai transformar ele em objetos JavaScript que a gente consegue usar na nossa aplicação Ele também fornece mais algumas coisas que facilitam a vida Mas é isso, tá? Então vamos começar aqui A primeira coisa é a gente instalar o MongoDB YarnAddMongoose A gente vai adicionar o MongoDB E adicionar os tipos do MongoDB em modo de desenvolvimento como sempre YarnAdd-D Arroba types MongoDB 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 3 dias para acertar a palavra Feito isso, vamos adicionar a nossa configuração Default A configuração para conseguir conectar com o banco de dados Então aqui dentro de app Nosso config.json A gente vai ter uma configuração chamada database Abre e fecha Abre e fecha Fecha aqui A gente vai usar a Mongo URL E aqui vai ser padrão Vai ser MongoDB MongoDB tem o próprio protocolo de comunicação MongoDB.com.br ols kidnapped e aí o nome do nosso banco de dados vai ser surf forecast Surf forecast Ok Ok, esse é o que eu vou usar, vocês podem usar o outro se quiser. Ah, o que que tá dando errado? Ah, tá. Beleza. Isso aí. Então a gente já tem configuração pra conectar com o nosso MongoDB. Eu vou iniciar meu Docker aqui, que eu vou rodar o MongoDB no Docker. Vocês podem baixar, quem tá no Windows, pode baixar o MongoDB diretamente do website do Mongo lá. Ele explica como instalar, é muito simples de instalar. Se vocês instalarem localmente, ele vai estar disponível nessa mesma porta aqui, localhost 27.017. Eu vou rodar ele com o Docker. E vai, quem quiser rodar com o Docker, é bem simples de fazer também. Eu vou mostrar aqui pra vocês. E aí fica a critério de vocês, como vocês vão querer rodar o banco de dados. Eu prefiro rodar com o Docker, que aí depois eu posso só deletar o container da minha máquina e foi o banco de dados. Não fica aquele processo rodando lá. Então vai ser aqui Docker, Docker run. Então esse aqui é o comando que vocês têm que fazer. Se o Docker é instalado na máquina, isso é só o comando que vocês vão precisar. Docker run, menos p, 27.017, 27.017. Vocês estão dizendo o seguinte. Docker roda o Mongo e aponta a porta 27.017 do Mongo para 27.017 da minha máquina. Daí quando tu der localhost 27.017, vai acessar o Mongo. Menos d para rodar em background e Mongo o nome da imagem que tu quer rodar. Apertou aqui, vai dar a saída aqui, que é o container, DockerPS. Tá ali o Mongo rodando. Tem mais um serviço, não sei nem porque tá rodando. Dock aqui, isso aqui é um serviço lá do trampo. DockerPS. E tá beleza, tá rodando aqui nosso MongoDB. Então a gente vai seguir nossa implementação agora. O Mongo já tá rodando. Já tem os tipos. A gente vai criar a configuração do banco de dados agora. Então source. Vamos botar um arquivo chamado database and source. Database.ts. O que o database vai ter? Esse aqui é bem simples. Então eu vou copiar e colar para a gente não perder tanto tempo nele. Esse aqui. Como sempre o código vai estar na descrição do vídeo. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a configuração que a gente acabou de criar. A gente vai importar o Mongo e o tipo do Mongoose. O Mongoose e o tipo do Mongoose. A gente vai pegar a configuração do banco de dentro da nossa configuração aqui em config.default que a gente criou. Ok? A gente vai ter um método chamado connect. Que é um método assíncrono. Que vai retornar uma promise que é uma instância do Mongoose. Então aqui tem uma promise que retorna uma instância do Mongoose. Esse método vai conectar no banco de dados. E aqui basicamente tem um await mongoose.connect. Então a gente está chamando mongoose.connect. A gente pega a nossa URL do Mongo que a gente criou na configuração aqui. E passa para o mongoose.connect. Essas opções aqui. A maioria delas é necessária porque na versão que a gente está usando no Mongoose. Tem um monte de coisa nova. E aí tem algumas coisas que estão sendo deprecated. Algumas coisas que são novas. E essas configurações tem que botar. Senão ele fica avisando a gente. Ah, tem que botar a configuração. Certo? E é isso que a gente precisa para o MongoDB conectar. Esse método aqui. E aqui tem o método close também. Que é para desconectar o banco de dados. Isso é uma boa prática. A gente vai ver agora no teste de integração. Que é o quê? Eu quero subir o banco de dados. Para rodar os testes. E no final eu quero parar ele. Eu quero que pare o banco de dados. Isso aqui não é bom só para os testes. É bom para a aplicação em si. Quando a gente finaliza a aplicação. Ela deveria finalizar o banco de dados antes de finalizar a aplicação. Para garantir que não cria nenhuma inconsistência. Então a gente tem o método connect. E o método close aqui no nosso banco de dados.ts. Agora. Agora o próximo passo é a gente adicionar isso para o nosso setup. Aqui no server.ts. Que é onde a gente inicializa tudo. A gente tem setup express. Setup controllers. A gente vai ter um novo. Que é o. Private async database setup. Ele vai receber. Ele vai ser uma promise que vai retornar void. Ou seja. Não vai retornar nada. Vai dar só uma wait. No database. Vamos importar estrelinhas as database. Porque a gente só tem dois métodos lá. A gente não tem classe. Não tem nada. Então assim fica mais simples a gente usar esse código aqui. Database. Então agora a wait database. Os dois métodos vão estar disponíveis. Que é o connect que a gente quer. Então dá uma wait nele. Então beleza. Já tem o método que conecta. E agora a gente só bota ele aqui no init. Agora é o momento. Lembra que eu falei para vocês que o init ele ia ser assíncrono. Esse é o momento que o init vai ser assíncrono. A wait this.database setup. Ok. Então agora a gente já está. Quando a aplicação inicializar. O init for chamado. Ele vai inicializar o banco de dados. Top. Agora vamos botar só o método de close aqui. Que é o private. Não. O public close. Esse close aqui. Async. Depois vocês vão ver. Async close. Ele não é o close só para o banco de dados. Ele é para a nossa aplicação toda. A gente vai implementar depois. A nossa aplicação ela vai saber se desligar depois. Isso é uma boa prática também. Então. Esse close por enquanto. Ele só desliga o banco de dados. Mas depois ele vai desligar toda a aplicação. Isso é muito importante que a gente faça a gente fazer. Beleza. Então a gente já tem todo o setup feito. Agora é só o nosso teste. Saber fazer isso aí. Que eu falei para vocês. Desligar o banco de dados. Então a gente vem aqui no just.setup.ts. A gente dá o setup server aqui. A gente não está dando await nessa promise. Então a gente vai ter que mudar aqui. Async. A gente vai dar um await nessa promise aqui. Await.server.init. Ok. Mais uma coisa que a gente vai ter que mudar aqui é o seguinte. Com o server. A gente vai ter que botar o server aqui para cima. Porque a gente vai ter que no final. Quando os testes rodarem. A gente vai ter que. Opa. Aqui é let. A gente vai ter que desligar o banco de dados. Como eu falei para vocês. Eu vou mostrar para vocês o que eu quero dizer. Vamos rodar o teste aqui. E vocês vão ver que o teste vai rodar. E vai parar. Agora que tem o banco de dados. Antes ele passava. E aqui o Jess vai dizer. Tem alguma coisa rodando. Aí ele diz. Se quiser rodar com o detect open handles. Tu vai ver. Ou tu pode passar o menos menos force exit. Ele vai forçar o teste a parar. Mas o certo mesmo. É parar o banco de dados. Não tem o processo rodando. Então a gente vai fazer o certo. Que é. O que é. No final dos testes. Aqui no nosso. Nosso file de setup. A gente vai ter um after all. Que vai ser async. Que vai chamar. Um await. No server.close. Que a gente botou lá. Que por enquanto só fecha o banco de dados. Mas é exatamente o que a gente precisa. Se a gente rodar os testes agora. O teste vai passar. E o. O script do Jess vai conseguir sair. Né. Com sucesso no final. Perfeito. É exatamente isso que a gente queria. Beleza galera. Então a gente. Já tem o banco de dados. Com o setup feito. A gente tem configuração do banco de dados. Ele já está inicializando. O banco de dados. Ele está pronto para ser usado. Então o próximo vídeo. A gente vai começar fazendo o setup. Do nosso model. Nosso primeiro model. Beleza galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Logo. Tchau. Tchau.